Tudo que eu vou contar aqui é história real, ninguinho É história de alguém, é história de alguém, tá ligado? Aê, cê só conhece o lado bom da moeda, tá ligado? O lado ruim ninguém quer conhecer Yeah, nino beat Calma, vou passar a visão da vida de um cara que é muito julgado, tá ligado? É o traficante Aê, mas ele não tá lá em vão Radinho e pistola tá na cinta, quem entra ela faz a fila, pode encostar Tem PT, lança, mato e cocaína, já vendi 50 sacas só da escama E os campana tá ligeiro com os atos cinza, aqui é pura atividade de noite e de dia E a piranha da quebrada me viu de 30, agora tira a calcinha porque eu sou trafica Perdi minha mãe, perdi meu pai quando era pivete O crime me adotou quando fiz 17 Você me julga, mas não olha pra sua vida, chefe Seu filho dá um tiro, dá um bafo e fuma um beck Só não vem me julgar pagando de doutor, porque eu sou vendedor, seu filho é comprador E ontem à noite na rua ele virou, largou a faculdade depois que viciou Só não vem me julgar pagando de doutor, porque eu sou vendedor, seu filho é comprador E ontem à noite na rua ele virou, largou a faculdade depois que viciou Só não vem me julgar pagando de doutor, porque eu sou vendedor, seu filho é comprador Agora olha pra sua casa, tem um filho viciado E você é um empresário e me julga de sem futuro Seu filho vai ter um filho, mas agora é um drogado Será que o seu neto vai ter um belo futuro? Será que o seu neto vai ter um belo futuro? Só não vem me julgar pagando de doutor, porque eu sou vendedor, seu filho é comprador E ontem à noite na rua ele virou, largou a faculdade depois que viciou Só não vem me julgar pagando de doutor, porque eu sou vendedor, seu filho é comprador Seu filho é comprador DJ 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 Dj